O amor que está dentro de você, o bem que está em ti, a vontade de viver, nunca deixe de sorrir. O amor que está dentro de você, o bem que está em ti, a vontade de viver, nunca deixe de sorrir. Com o brilho do seu sorriso, muitas coisas podem mudar, alimente o seu espírito, pra sempre brilhar, pra sempre brilhar. O amor que está dentro de você, o bem que está em ti, a vontade de viver, nunca deixe de sorrir. O amor que está dentro de você, o bem que está em ti, a vontade de viver, nunca deixe de sorrir. Fazendo melhor o seu dia, acorde com o prazer, com o brilho que contagia. E faz o amor crescer, e faz o amor crescer. E faz o amor crescer. Com o brilho do seu sorriso, muitas coisas podem mudar, alimente o seu espírito, pra sempre brilhar. Pra sempre brilhar, pra sempre brilhar. O amor que está dentro de você, o bem que está em ti, a vontade de viver, nunca deixe de sorrir. O amor que está dentro de você, o bem que está em ti, a vontade de viver, nunca deixe de sorrir. Fazendo melhor o seu dia, acorde com o brilho que contagia. E faz o amor crescer. E faz o amor crescer. Que faz o amor crescer Que faz o amor crescer Que faz o amor crescer